Teve treta, teve barraco, a Nádia causando mais uma vez. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que tá rolando na Fazenda 15. Você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, a história é quem disse o quê, por que disse, de onde veio, pra onde vai, tintim por tintim, em ordem cronológica, é sempre aqui no Já Contei, você já sabe. Então se inscreve. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Além disso, já me deixa o seu like, porque ele é super importante. Vamos aí já meter aquela meta babado de quantos mil likes? Três mil? Quatro mil? Não sei, é infinito. Então deixa o seu like aí, porque ele é muito importante, tá? Bom, no vídeo de hoje mais cedo eu falei sobre a conversa que o Black tava tendo com o Shire na piscina, né? Eles fizeram aí uma... Recapitularam um pouco de tudo que eles fizeram ao longo da temporada, as coisas que eles podiam melhorar. E essa história também rendeu, porque o Black, né, falou que tava arrependido por ter tido menos controle na questão da briga que ele teve com o Tomzão e também com o Lucas. Então ele lamentou. Ele disse assim, ó, Quando a gente, no caso ele e a Kali, né, começamos a ficar juntos, eu queria proteger ela a todo custo. Naquele dia que eu vi ela gritando e chorando, eu fui correndo. A minha reação foi tentar defendê-la, protegê-la. Foi quando eu chamei o Tom de machista. Passei dos limites, querendo proteger ela, entrei em um tópico que não precisava. Fui meio tomado por tudo de uma forma muito intensa, muita gente me atacando, e minha forma de não me abater, de não deixar ninguém que fosse pra cima de mim, tentar reagir da maneira mais irracional. Como o André, que eu fiz uma brincadeira, e pra mim foi super de zoeira, mas ele não gostou, com a Jaque várias vezes também. Achei muito legal a postura dela de falar comigo. Muito humano e empático. Com o Lucas também, tudo que aconteceu. Então o Black tá nesse momento aí bem introspectivo, nesse momento que ele tá fazendo aí toda uma avaliação da trajetória dele, e mais uma vez ele reforçando os sentimentos que ele tem pela Kali, né? Então ele tá reforçando muito isso nessa reta final, mostrando que gosta verdadeiramente dela. Vamos ver como é que isso aí vai repercutir, se vai mudar alguma coisa pra dona Kali, né? Que ontem na festa do Céu, ela não tava muito preocupada não. Tava tocando o terror lá. Foi babado. Bom, aí o pessoal tava conversando, e começaram a especular a formação das próximas roças, né? A prova de fogo tá acontecendo hoje, então tem todo um babado aí que já vai começar do jogo a se desenhar. E aí a Nádia falou que todos os peões precisam passar pelo julgamento do público, né? Enquanto o WL disse que não, ele falou que nem todo mundo precisa passar pela Berlinda antes de ir pra final. Daí o Shai também especulou se vai ter uma roça dupla na próxima semana, sobrando só oito participantes, né? E daí desses oito, cada um vai pra uma roça de quatro pessoas. Ele começou a especular que seria isso que aconteceria. Vale lembrar que ontem a Galisteu falou que vai começar a ter roça dupla. A gente não entendeu se é roça de dois peões ou se é eliminação dupla, tá? Bom, nisso a Nádia conversou bastante com o Radamés também, falaram sobre os peões, falaram do modo pessoal, do comportamento, do jeito que faziam, que muitas pessoas estão ali tomadas pelo ego, e falaram também sobre serem narcisistas alguns, né? E aí a Nádia falou pro Radamés que ela ficou incomodada porque foi chamada de narcisista por algum dos participantes. Ela disse assim, ó, ser chamada de narcisista? Ele me chamou de narcisista. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla e tô bolada. Eu faço psiquiatra desde que eu era casada. Ele me diagnosticou com depressão causada pelo relacionamento. Tive transtorno de ansiedade generalizado e tenho um grau de autismo. E foi, e fez total fundamento. E eu descobri isso há oito meses. Então eu tava contando sobre isso pro Radamés, tá? Bom, o Black também tava falando sobre o jogo, disse que a vazenda é muito mais imprevisível com o BBB, né? Enfim, por causa das dinâmicas. Você concorda? Já me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? E aí a Nádia, como eu te disse, tava conversando com o Radamés e eles falaram aí sobre essa questão de ter, né, os egos. E aí a Nádia ainda se questionou se ela foi cancelada pelo público e se os fãs dela deixaram ela de seguir ela nas redes sociais. Ela falou assim, ó, será que minha cena tá horrível? Será que eu tô cancelada lá fora? E o Radamés, se tivesse, você não tinha voltado. E ela, sei lá, né, a Kali fez muita besteira. Imaginam que foram duas canceladas e deixaram a menos cancelada? Será que meus seguidores deixaram de me seguir? Bom, a Nádia também aproveitou pra detonar o pôr do sol, tá? Ela disse que eles estão se achando campeão e falou também que ela quase desistiu do programa. E aí veio a Nádia, sofredora. Ó, ó, vida. Ó, sofrimento que sou perseguida. E aí ela falou da Jaque que teria gritado com ela e que ela podia ter quase sido expulsa por causa disso, daquele susto da treta que elas tiveram, lembra? Então, aí ela falou assim, ó, do pôr do sol. Eles se acham, né, eles acham que é dali que vai sair o campeão por causa dessas escoras. Já deu vontade até de sair embora por conta disso. E aí o Radamés, por conta disso? E ela, é, por conta deles serem soberbos e se acharem demais. Do povo ficar babando eles, engrandecendo como se eles fossem os campeões. Já me deu um mal estar. Me flopou e me senti flopada aqui dentro. Eu não acho o jogo deles limpo, nenhum deles. A única que eu gosto ali é a Márcia. Chegou num ponto que tava deitada com a Márcia e chegaram em cima dela pra tirar ela dali. Eles ainda falaram também sobre a falsidade, né, que tem muitos ali que são falsos e começaram a passar a endeusar os adversários só porque acham que a pessoa tá forte, aquela coisa toda, tá? O Black, como eu te disse, tá muito pensativo e começou a tentar deixar pra lá toda essa história aí e não pensar muito em como tá a situação dele aqui fora, não pensar, né, deixar pra lá. E ele ainda questionou se esse foi o motivo dos crias estarem psicologicamente bem, deles deixarem as coisas pra lá também. Bom, e aí teve a treta. Vou te contar como é que foi a treta. Ó, já vai deixando seu like porque ele é super importante e faz toda a diferença. Foi assim. O Chai brincou com a Márcia e disse que vai levar ela pra ser mulher bomba lá no Irã. E aí a Márcia falou assim, ó, ele falou que tem até casa pra mim no Irã. Márcia, principalmente quando tiver guerra, pode ir pra lá, ela falou. E aí o Chai falou, a gente precisa de mulher bomba. E a Márcia, minha cena tá horrível na fazenda. Só que antes disso, a Madja, a Nádia, chegou a ser convidada pra sentar ali na mesa pro almoço e aí ela recebeu aplausos deles porque ela sentou e ela disse que era falsidade. Porque ela nunca senta com eles, né? Bom, aí a Márcia falou assim, ó, aí a treta começou, a Nádia defendeu a Márcia e disse que ela era uma bomba sorridente e aí criticou as pessoas por fazerem essa brincadeira. E aí a Nádia falou assim, ó, a Márcia é uma bomba sorridente. E aí o Tomzão, tá querendo dizer que o Chai não é sorridente no Irã? Que no Irã não tem gente sorridente? Aí o Chai, Brasil, todos os iranianos do mundo, não deixem uma mulher colocar vocês como homens bravos. E aí foram falando brincando. Mas aí a história foi escalando. E a Nádia, como sempre, já catou a treta pra quê? Pra aparecer, né? E aí ela falou, tô falando da Márcia, olha como vocês são do mal, distorcendo tudo. Me chamaram de rosa murcha e podre. Me poupe, nos poupe, se poupe. Quem tá falando do Irã é vocês. E o Tomzão, que isso? Só tem bomba séria? E a Nádia, cuidado, a gente não tem que menosprezar os países. Vejo vocês menosprezando os países. Bomba tem tudo que é lugar. É o quê? E aí começou esse mal entendido, tá? A Nádia ainda citou o sotaque do Tomzão, e aí o Tomzão entendeu a Acre, e aí a treta se rendeu por causa de estados. Aí a Nádia falou assim, só tô vendo o povo detonando o sotaque, falando do Irã. E o Tomzão, quem falou do Acre? Meu Deus, que conversa de louco. Aí a Nádia, adoro o Acre, um beijo pros meus fãs do Acre, inclusive já fui lá. E aí o Tomzão, todo mundo ama o Acre, minha família é do Acre, não muda de assunto não. Tava todo mundo falando do Irã, e agora tá falando do Acre? E a Lili, ninguém tá falando disso não, Nádia. E o Tomzão lá, é um dos melhores lugares do Brasil. E a Nádia, bandido de cobras. E aí a Nádia não gostou dessa brincadeira sobre as bombas, porque ela falou que o público podia entender mal. E aí a história do Acre veio à tona de novo. Só que daí, o pessoal falou que o Tomzão não falou do Acre, ela deu a entender que foi sim comentado, uma treta sem perna em cabeça. E aí eles disseram que o Tomzão não falou do Acre, e aí começou essa treta da Lili e da Nádia. Porque depois de ser convidada pra sentar à mesa, a Nádia apontou que só fazem isso porque estão sendo filmados. E aí a Lili discordou, e por isso que elas brigaram. Aí o Chai falou assim, e depois você fala que as pessoas não gostam de você, e a Nádia, mas não gostam mesmo, você acha que eu sou idiota? E a Lili, você acha que a gente fala com você porque é forçado? E a Nádia, só fala porque é filmada e tem câmeras 24 horas, queria ver se não tivesse câmera. E a Lili, nada a ver, se não gosta, não fala. Você não fala com a Jaqueline? Não, porque não se gostam, então não pira. E a Nádia, dá pra sentir. E a Lili, então tu responde de falsidade das pessoas que falam contigo? Se não gosta das pessoas, aí é um problema seu, que loucura é essa? Tudo é sobre ela, tudo é sobre ela. E aí a Nádia falou, ué, eu vejo a babação de ovo de quem vocês babam. E aí nisso, depois teve a treta da Nádia com o Shai. Por quê? Porque o Shai esclareceu sobre homens e mulheres bombas da história anterior, lá no Irã, e disse que a Nádia se intrometeu numa brincadeira que não era dela. E aí o Shai lá no Irã, só pra te informar, não existe homem bomba ou mulher bomba, não existe isso, é uma brincadeira. E aí a Nádia, é que falaram dessa forma, ah, então quer dizer que as pessoas não sorriam no Irã? É ridículo isso. Eu quis dizer que ela é uma bomba sorridente, você levou pra você, olha você distorcendo, o que que tem a ver com você? E aí o Shai falou pra ela, o que que tem a ver com você? Eu brincar com a Márcia. E a Nádia, você me envolveu. Quê? E aí o Shai, nunca chamei seu nome, eu não vou discutir contigo, eu te dou um bom dia, boa tarde, porque faz da minha índole. E a Nádia, ai Shai, me deixa em paz, me erra. E aí o Shai, todo mundo pode falar, menos eu, eu fiz um elogio pra ela, entendedores entenderão quem trouxe maldade pra cima de mim. Uma treta sem perna em cabeça, a Nádia cavando treta mais uma vez, cavando polêmica numa história que não existe. Bom, vai rolar a prova do Lampião, tá rolando, e o poder que venceu lá no Kawai foi o seguinte, tá? Imunize um peão da sede na votação cara a cara. Uma imunidade a essa altura do jogo vai ser babado. Bom, eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre, aqui no Já Contei, então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Hoje ainda tem o jogo do apontamento, prova de fogo, muito mais, tô de olho, vou te contar. Então deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.